As áreas que as seguradoras podem crescer hoje no Brasil definitivamente é o middle market. Pesquisas revelam que em torno de 2.500 empresas estão nesse segmento, que representam mais de 670 bilhões de reais de faturamento. É um valor significativo que hoje praticamente não há uma dispersão muito grande do seguro. Bom, os desafios são grandes. Como especialista e pioneiro no seguro de ano no Brasil na década de 90, eu tenho uma relativa experiência em relação a isso. A penetração do seguro nesse mercado é muito pequena. Por quê? Por falta de cultura. Então, o desenvolvimento da cultura do seguro nesse segmento é a palavra-chave. E como se faz isso? Através de ações, junto a entidades governamentais, junto a entidades de classe, aos corretores, onde se desperta a necessidade do seguro e, consequentemente, a comercialização dos mesmos. As resseguradoras exercem um papel fundamental nesse trabalho. É muito importante quando um ressegurador estrutura uma parte adequada dos contratos de resseguro e, principalmente, através de transferência de tecnologia em subscrição de riscos, treinamento e o auxílio de capital quando as seguradoras precisam. Isso vai fazer com que as seguradoras possam, ao longo do tempo, ter uma estabilidade para promover o desenvolvimento dos negócios nesse segmento.